Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho, quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook pra fortalecer a nossa página, se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Caralho, vamos lá calma oi 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 e encerrando galera é mais um estágio concluído aí da da ida beleza e galera até o próximo vídeo tá vamos aí atrás das quatro bombas especial que também com a ida pelo jeito e é isso aí galera então até o próximo vídeo beleza falou galera tô passando aqui rapidinho só para lembrar vocês que dá uma passada lá no boiá que a gente está trazendo algumas coisinhas lá no boiá né umas live vizinha e também alguns cortes de vídeos também que a gente faz a gente tá lançando lá no boiá beleza dá uma passada lá vou deixar o link aí na descrição beleza aí é só acessar e se inscrever lá e dá um like para gente ajudar beleza falou